Sábio dos sábios, não só de lábios, mas de nossa alma, seja o louvor. Tu nos criaste, tu nos salvaste, de corpo e alma, damos louvor. Alma que chora, desperta agora, cessa o teu pranto, volta ao Senhor. O Pai bondoso e amoroso, seus braços abrem ao pecado. Ó Deus cremente, a nossa mente transforme e guia na fé e amor. Que tu me beija, gata a ti seja, e noite e dia cante louvor.